Nos dias de hoje, cada vez mais a gastronomia se torna presente no cotidiano das pessoas. Todos os dias, centenas de restaurantes são inaugurados. Inúmeros rótulos de vinhos são lançados. Técnicas são aprimoradas. Pratos são criados. Chefes são aclamados. A Cook Lovers nasceu a partir da oportunidade de fazer esse tema tão encantador entrar nas casas das pessoas. Não dessa forma tão frenética e competitiva, mas de um jeito simples, lúdico e principalmente divertido. Acreditamos que cozinhar é compartilhar. Compartilhar. Compartilhar afetividade, alegria e conhecimento. É unir em volta de um fogão pessoas que a gente gosta. É fortalecer laços entre irmãos, primos e amigos. É tornar as horas mais divertidas. É proporcionar experiências inesquecíveis. Todos nós temos uma deliciosa lembrança antiga ligada à gastronomia. O cheirinho do café que a nossa mãe preparava no fim de semana. O sabor do bolo quentinho que nossa avó fazia. Aquele prato especial que sempre era feito quando a família se juntava aos domingos. E é justamente isso que desejamos. Proporcionar novamente essas experiências inesquecíveis. A Cook Lovers, na prática, transforma a gastronomia em entretenimento. Queremos fazer da cozinha a nova sala de estar. E para isso, mergulhamos fundo nessa atmosfera gastronômica, procurando entender cada vez mais a cabeça, o coração e, por que não, o estômago do nosso público. Entre os nossos produtos estão Uma linha dos mais variados kits com práticas receitas e formas de silicone. Deliciosos kits Pequeno Ateliê Macarons, Chocolate e Cupcakes. Fantásticas aulas práticas de culinária, em forma de kits como o Gourmet Experience e o Na Medida Certa. Livros que misturam receitas, arte e história, como o Cão Gourmet, Cake Chic, Gourmet e Sustentável, Bolos Românticos e muito mais. Estamos sempre em busca de produtos com sabor de novidade. Produtos que encantem, a ponto de fazer os nossos consumidores virarem fãs. É por isso que amamos o que fazemos. É por isso que cada dia que passa, nos tornamos cada vez mais Cook Lovers. Cook Lovers. Cozinhar faz amigos. Cook Lovers. Cozinhar faz�� Obrigado.